Bom dia a todos os meus amigos do Facebook desse mundo velho. Feliz dia das crianças e dia da nossa hora da Aparecida. Para todas as crianças dos meus amigos, para todos os crianças do mundo, nossa hora da Aparecida. Abençoe a todos nós, todos que precisam dela. Que ela continue abençoando nós aqui do Pantanal Paiaguacho, todos pantaneiros, todas as crianças do Pantaneiro, todas as crianças de Corumbano, as famílias, minha família de Corumbano, do Campo Grande, as crianças. Que nossa senhora proteja todos que precisam. Que nossa senhora abençoe a todos. Que nossa senhora abençoe. Que nossa senhora abençoe a todos. Obrigado.